Tiro a roupa que me veste E me cobre as vergonhas E me mostre inteira No espelho em que te encontras Rasga o sentimento que me esconde E me oculta os desejos E me exponho totalmente Na vitrine dos teus beijos Quebro as ideias que me perfuram Que me cortam, que me ferem Desvendando o sangue e a carne Na maciez da tua pele O teu corpo me protege Nutrilha com amor Nesse instante que nos une Em vontades que se fundem Teu olhar reflete A minha alma lua No colis da minha boca Os meus melhores beijos O amor que se repete Me rendo ao teu abraço Suplico com a voz rouca Por nosso entrelaço Tiro a roupa que me veste E me cobre as vergonhas E me mostro inteira No espelho em que te encontras Rasga o sentimento que me esconde E me oculta os desejos E me exponho totalmente Na vitrine dos teus beijos O teu olhar reflete A minha alma lua Tu coles na minha boca Os meus melhores beijos O amor que se repete Me rendo ao teu abraço Suplico com a voz rouca Por nosso entrelaço